Dorf. Versão brasileira. Herbert Richards. Jack. Já acabamos de pescar, não? Ah, ah. Então... quando é que a gente vai acabar, hein? É difícil dizer. Olha, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ir a algum lugar. Eu não sei. Eu não posso ficar aqui sentado sem fazer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Você tem convidados para o almoço? Não. É uma cozinha aos sábados. Ótimo. Jack! Jack Costello! O Tenente Bosley me enviou. Tem gente importante em Washington que quer falar com você imediatamente. Tentamos avisar pelo rádio, mas tudo está funcionando. Está sim. Eu o desliguei. Eles têm que falar com você agora, Costello. Está me ouvindo? Quer saber? Eu não acredito em ninguém que diz que a polícia de Miami não é eficiente. Isso deve ser bastante importante para eles me seguirem até aqui. E aí? Vamos trabalhar? Acalme-se. É a mim que eles querem. Vamos comer alguma coisa primeiro, tá? Não. Vai pagar? Vai falar comigo ou apenas me olhar? Eu não esperei a hora só para ver a sua cara de novo. A agência fica fechada aos sábados. Hora extra custa o dom. Você não mudou nada. Sabe como eu sou, Jack? Estou disposto a pagar a hora extra. O que é que você quer? O que é que há, Jack? Já faz 12 anos. É assim que recebe um velho amigo? Amigo, não. Sou uma pessoa diferente. Estou 30 quilos mais pesado. E um século mais velho. Está perdendo seu tempo, Tenente Olsen. Coronel, Jack. Coronel. Com o seu dinheiro poderia...